Você sabe as três coisas que param no ar? Helicóptero, beija-flor e Dadá Maravilha. Olha que história fantástica que eu vou te contar hoje. Você vai ver que antes de ser campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, ao lado de Pelé, ele era bandido e viu sua mãe se matar. Dario José dos Santos, conhecido popularmente como Dadá Maravilha, é um dos maiores ícones do futebol brasileiro. Nasceu em fevereiro de 1946, na cidade do Rio de Janeiro, e teve uma infância marcada pela pobreza e dificuldades financeiras. Mas também é um exemplo de superação e dedicação. Nesse vídeo, vou te contar a história desse craque do futebol brasileiro. Tenho certeza que você vai gostar tanto desse vídeo que vai ficar motivado para seguir a vida. E falando em motivação, que tal você curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal Emeriche FC para me deixar bem motivado para continuar fazendo vídeos interessantes para você. Antes de se destacar no futebol, Dadá teve muitos problemas pessoais na sua vida desde a infância. Era de família extremamente pobre e com apenas 5 anos de idade viu sua mãe cometer suicídio. Seu pai, sem condições de cuidar dele e de seus irmãos, os colocaram na Febem. O que foi terrível e esperançoso para a vida de Dadá. Mas como assim? Vou te contar. Ainda muito jovem se envolvia nos crimes e usava drogas, influenciado por outros garotos da instituição. Em alguns momentos, saía de lá por ter cumprido bom comportamento. Mas logo voltava por denúncias de roubos. Até que um dia, presenciou um amigo sendo morto por causa dos crimes que ele mesmo estava envolvido. E isso foi um grande choque para ele. Fez com que ele começasse a mudar e querer novas atitudes para a sua vida. Até que um dia, incentivado por um dos guardas da Febem, Dadá começou a jogar futebol. Segundo ele, não entendia nada do esporte e nunca havia jogado. Mas pegou o gosto e não deixava de jogar um dia sequer. Mais tarde, quando saiu de lá, já mais estruturado e com a cabeça no lugar, foi atrás de sua vida. Olha que interessante. Dadá nunca tinha chutado uma bola antes dos 18 anos. Quando tinha essa idade, de 18 anos, saiu da instituição e Dadá serviu ao exército por alguns anos. E lá também jogava futebol com seus amigos. Apesar de ser considerado um jogador ruim pelos seus companheiros, ele conseguia fazer gols compensando a falta de técnica com a sua velocidade e força. Ao terminar de cumprir seus deveres junto ao exército, retornou para casa e seguiu atrás de seu sonho. Que apesar de recente, foi muito desejado por ele. O futebol. Dadá Maravilha garante que o futebol salvou a sua vida. Até seus 20 anos, fez testes em diversos times até que foi aprovado pelo Campo Grande e começou sua carreira profissional. Em 1967, em uma partida importante no Maracanã, o vice-presidente do Atlético Mineiro, que estava presente no estádio, viu Dadá fazer três gols naquela partida e se interessou bastante por ele. No ano seguinte, foi contratado pelo clube, onde se destacou bastante depois de algum tempo. Dadá foi artilheiro do Campeonato Mineiro quatro vezes pelo Atlético Mineiro. Artilheiro por três vezes no Brasileirão, em 71 pelo Atlético Mineiro, com 15 gols, e em 72, também pelo Galo, marcou 17 gols. E em 1976, pelo Internacional, onde marcou 16 gols. É um dos mais folclóricos jogadores da história do futebol brasileiro. Mesmo sem ter muita técnica, Dadá Maravilha foi um grande goleador. Destaque do Campeonato Brasileiro em 1971, Dadá parou no ar como um beija-flor no dia 19 de dezembro, para fazer o gol da histórica vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo. Com este gol de Dadá, o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro de 1971. Em 1970, foi convocado por Zagallo para ser reserva na seleção brasileira. O atacante não chegou a entrar em campo. O técnico Zagallo fez apenas cinco substituições ao longo dos seis jogos do Brasil no Mundial. Durante a carreira, Dario vestiu a camisa da seleção em 12 oportunidades. Além da Copa do Mundo, conquistou a taça Independência em 1972. No futebol brasileiro, Dadá marcou época, vestindo a camisa dos tradicionais clubes do país, como Flamengo, Bahia, Esporte Recife, Coritiba e Internacional, entre outros clubes. No decorrer de sua carreira, Dadá vestiu a camisa de 15 clubes. Mas vamos lembrar mais alguns de seus destaques. Em abril de 76, pelo Campeonato Pernambucano, Dadá Maravilha marcou 10 gols no jogo que o Esporte fez 14 a 0 no Santo Amaro. Foi campeão pernambucano em 1975 e artilheiro desse estadual. Destacou-se atuando por outro grande clube no futebol brasileiro, o Internacional de Porto Alegre. Dadá foi importante na conquista do bicampeonato nacional da equipe gaúcha, sendo o artilheiro da competição e marcando o primeiro gol da final do Brasileirão em 76, na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians. Pelo Atlético Mineiro, teve a oportunidade de vencer algumas seleções nacionais. Em 68, pelo Atlético Mineiro, venceu a seleção da Iugoslávia. Nessa partida, o Atlético representou o Brasil e vestiu a camisa da seleção Canarinho. Em 69, também pelo Atlético, venceu a seleção da Soviética, marcou os dois gols da vitória. Em 72, marcando pelo Atlético Mineiro, venceu a seleção mexicana. Ele marcou também os dois gols naquela partida. E suas conquistas foram muitas. Pelo Atlético, conquistou vários títulos, algum deles Campeonato Mineiro, Taça de Belo Horizonte, Campeonato Brasileiro, Torneio de Grandes de Minas Gerais, Taça Minas Gerais. Pelo Flamengo, conquistou a Taça Guanabara, Campeonato Carioca. Pelo Sport, conquistou o Campeonato Pernambucano. Em sua passagem pelo Internacional, levou o título de Campeão Gaúcho e Campeonato Brasileiro. Ainda conquistou muitos títulos ao passar pelo Bahia, Goiás e Nacional. Olha o que vou te contar agora. Ele é o quarto maior artilheiro do futebol brasileiro, com 926 gols. Perde apenas para Romário, com 1.002, Pelé com 1.284 e Arthur Freiderich, com 1.329. Então vamos lembrar de seus feitos como artilheiro em alguns times que passou e se destacou em sua carreira. Somente pelo Atlético Mineiro, ele marcou 172 gols. Pelo Flamengo, 36. No Sport, foi artilheiro com 95 gols em dois anos. Somando Internacional e Nacional, foram 45 gols. Dada, quando se aposentou dos gramados, tentou seguir sua carreira como treinador. Chegou a treinar alguns times, Ponte Preta, Brasília, Tiradentes e até ganhou um título pelo Ipiranga do Amapá. Mas não durou muito tempo e logo ele também deixou de lado essa parte da sua carreira. Alguns anos depois, iniciou sua carreira de comentarista esportivo no programa Toque de Bola do Extinto Canal 30, emissora local do Acabo de BH. Depois foi convidado para o Alterosa Sport de Minas Gerais e participou da bancada democrática do Alterosa, representando o Atlético Mineiro, sendo posteriormente contratado devido ao seu grande sucesso pela Rede Globo de Televisão, sendo comentarista no canal e também na TV a cabo Sport TV. Terminando o contrato, a Rede Minas comprou seu passe. Dada também voltou para o Alterosa Sport. Dada Maravilha é lembrado por ter sido um jogador divertido e bem-humorado também. Quem não se lembra de suas icônicas frases ditas em entrevistas, não é mesmo? São muitas que não dá para citar todas elas. Mas vamos relembrar algumas mais importantes e marcantes e engraçadas. Com certeza, a frase que mais marcou sua carreira foi Me diz o nome de três coisas que param no ar. Beija-flor, helicóptero e Dada Maravilha. Assim como Não existe gol feio, feio é não fazer gol. Pelé, Garrincha e Dada tinham que ser currículo escolar. Dada também era lembrado pela frase Esse jogo vai ser mamão com açúcar. Dada começou a jogar futebol aos 18 anos. Nunca tinha dado um chute na bola. Ele mesmo fala que era ruim, porém sabia fazer gols. E olha também essa frase que ele disse Nunca aprendi a jogar futebol, pois perdi muito tempo fazendo gols. São duas coisas que eu não aprendi. Jogar futebol e perder gol. Ainda incentivava a garotada que queria seguir carreira. Futebol não pode ficar acima da educação, não. Enfim, deixou essa no final de sua carreira. Dada não é eterna. Sua história será eterna. E realmente, esse grande craque deixou seu legado no futebol. Em sua vida pessoal, passou por momentos polêmicos e difíceis Mesmo após ou durante sua carreira de futebol. Teve problemas em seus casamentos, problemas financeiros. Ele alega que em determinado ponto de sua vida Chegou a ter que vender alguns de seus troféus para pagar dívidas. Mas novamente, conseguiu superar seus problemas E seguir em frente com sua vida. Teve uma vida difícil. Superou perdas, a pobreza, problemas pessoais e financeiros. Todo tipo de dificuldades em sua vida. E deu a volta por cima, apesar de nunca ter sido um jogador muito técnico no futebol. Compensou a falta de habilidade com a velocidade e destreza E trilhou sua carreira com determinação e força de vontade nos gramados. Dada Maravilha com certeza é um exemplo para muitos até hoje. E você, o que achou dessa história do grande artilheiro do nosso futebol? É um exemplo de superação ou não? Aqui é o Emerich. Valeu galera. E aquele abraço. E esse é o Emerich. E esse é o Emerich. E esse é o Emerich. E esse é o Emerich.